Qual o sintoma da hipo e da hiper? Lembrando que hiper é acima e hipo é abaixo, certo? Perfeito. A hipoglicemia é quando ela tá baixa. Os sintomas parecem com sintomas de pressão baixa, tremedeira, é muita fome, fome súbita, assim... O pessoal brinca, né? Dá vontade de comer até o reboco da parede. Então você começa a tremer, você começa a suar, suar muito, e você fica fraco. Fica estressado também, muito estressado. Parece uma pressão baixa, hein? Parece uma pressão baixa, só um pouquinho diferente, porque eu não sei se pressão baixa dá uma fome súbita. E aí o que acontece? Quando a gente sente muita fome, muita fome, a gente vai lá e a gente precisa comer, por exemplo, um bombom ou dois bombons. E esperar. Só que tá dando muita fome. Se eu tiver com hipoglicemia e tiver esse negócio aqui na minha frente, e se eu já estivesse sentindo o sintoma da fome súbita, eu vou comer pra caramba. Aí eu vou voltar pra hiperglicemia. Exato. Vai ter uma overdose. Aí o que eu vou ter que fazer na hiperglicemia? Tomar insulina. Porque eu vou tomar muita insulina, porque eu acabei comendo muita, aí eu vou voltar pra hipoglicemia. É o que o pessoal fala, é um looping, é uma montanha russa. E a maior dificuldade é você controlar isso 24 horas por dia.